Olá, o Facebook acaba de celebrar 12 anos, portanto foi no dia 4 de Fevereiro de 2004 que começou o Facebook, na altura chamava-se The Facebook, tinha uma interface totalmente diferente, se experimentar a googlar por The Facebook nas imagens vê a interface como é que seria, bastante diferente, mas aqui o mais importante é que ao celebrar estes 12 anos, portanto já é muito tempo, no seu caso se calhar poderá não estar há 12 anos, até porque no início o Facebook funcionava só para estudantes de algumas escolas, mas já estará há muitos anos certamente. Então o Facebook celebra hoje o dia da amizade e produziu automaticamente um vídeo do minuto com um encher de fotos e de vídeos. O que lhe vou mostrar é como é que pode editar esse vídeo, como é que pode produzir o seu vídeo. Nós publicamos também aqui no nosso blog neymartingdigital360.net.blog, informações aqui sobre o aniversário e também colocamos aqui alguns dados publicados recentemente, 1.6 mil milhões de utilizadores, 400 milhões de Instagram, etc. E colocamos então aqui a notícia do vídeo que está a ser publicado. O que eu vou mostrar agora neste separador, se vocês acederem a facebook.com.br friendsday, este link está disponível no vídeo, portanto podem aceder através desse link. Se acederem esse link, vocês têm aqui o vídeo que ele propõe com os vários momentos e podem alterar as fotos. Por exemplo, aqui o primeiro momento, eu vou rodar e agora eu posso substituir esta foto que ele me propõe com outra fotografia. Por exemplo, vou colocar aqui, tem imensas fotografias, tenho aqui algumas destas fotos que são bastante antigas, bastante antigas, portanto ele selecionou, não sei qual é que terá sido o critério, talvez tenha mais interação e publicou. Portanto aqui alterei esta foto, agora posso ir ao momento seguinte e alterar a foto, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, esta foto. Posso alterar as várias fotografias e depois dos vários momentos também, que aparecem aqui, por exemplo, vamos supor esta, quero alterar e passo para esta. Portanto, podem ir editando os momentos e no final, clicam cá em cima no botão que diz share vídeo e vão partilhando, e partilhou este vídeo na vossa cronologia. Portanto, era esta novidade que vos queria trazer, portanto os 12 anos do Facebook e a possibilidade de vocês poderem editar o vosso vídeo, vejam na descrição, tem lá o link. E gostaria também que vocês deixassem nos comentários em que medida é que ao longo dos últimos anos o Facebook tem mudado a vossa vida pessoal e profissional e há quanto tempo vocês têm conta no Facebook.